Música Olá, a sala de monitoramento da Previdência Social completa 4 anos agora em 2013. A ferramenta registra e disponibiliza informações fazendo com que os gestores acompanhem o atendimento nas agências de todo o país. A iniciativa faz parte da estratégia de modernizar e agilizar os serviços previdenciários. Sobre o assunto, vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Lindolfo Salles, presidente do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Tudo bem? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado. Bom, há alguns anos o INSS era associado à seguinte imagem, demora, chegar de madrugada, para pegar um bom lugar na fila, enfim, isso é coisa do passado? É coisa do passado, é um processo que se iniciou há cerca de 10 anos atrás e foi uma decisão de governo. Realmente era manchete na imprensa nacional e nos locais diariamente. E o que avançou nesses últimos anos na questão do atendimento ao cidadão? Então, foi feito um esforço grande de modernização do atendimento, isso implicou na construção de novas agências pelo Brasil afora, um programa de expansão de agências que nós chamamos PECs, na capacitação de servidores. Nós temos hoje uma escola previdenciária dentro do Instituto, que capacita servidores aos milhares, recicla servidores todo ano. E também nos próprios processos e sistemas corporativos que nós usamos no INSS, foi todo um processo de modernização, alguns ainda em curso. Bem como o atendimento remoto através da nossa central 135 e também através da internet. Então, um conjunto de medidas, muitas delas em curso ainda, outros projetos em curso, que estão possibilitando esse avanço muito grande na qualidade do atendimento do nosso segurado e pensionista, que faz com que o INSS hoje seja, na realidade, uma referência de qualidade de atendimento dentro da estrutura do Serviço Público Federal. Então, para muitos serviços, a gente não precisa nem sair de casa, né? Pode fazer por telefone, pelo 135 ou até pelo site da Previdência. O nosso atendimento remoto atende cerca de 6 milhões de brasileiros mensalmente. E presencialmente, nossas 1.508 agências, esse número muda todo mês, porque a gente está sempre inaugurando novas agências, 4 milhões de brasileiros acorrem às nossas agências mensalmente. Bom, qual é o serviço benefício que é mais demandado pelo INSS? São vários os serviços, nós temos vários benefícios, são mais de 15 benefícios que nós temos e que nós atendemos. E não só aqueles previdenciários, nós também atendemos o LOAS, por exemplo, que é o serviço prestado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas que nós operacionalizamos para os idosos e as pessoas com deficiência, carentes, né? Que nós também atendemos e o da própria União. Pessoas que sofreram rancenias e pessoas que tiveram algum prejuízo em função do uso da talidomida nos anos 60, os próprios jogadores brasileiros campeões do mundo de 70, que tem uma lei específica para ele. Então, esse conjunto de pessoas que não pertencem ao nosso regime geral da Previdência Social, RGPS dito, mas que nós também operacionalizamos. Bom, o foco, então, é agilidade no atendimento ao cidadão. O foco é atender cada vez melhor e cada vez mais rápido e, para isso, nós temos, como eu disse, uma série de projetos. Um deles, um dos mais importantes que eu reputo, é a reestruturação do CNIS, que é o Cadastro Nacional do Nosso Cidadão, do Nosso Segurado, que, como ele é de décadas, no início ele era escriturado manualmente. E também o nosso instituto tem 23 anos. Anteriormente a isso, a Previdência era setorizada por uma série de institutos. E nós recebemos todos esses cadastros, consolidamos no CNIS e estamos atualizando. Então, é possível hoje, por exemplo, o cidadão monitorar e acompanhar o seu cadastro de casa via internet. Basta que ele vá a uma agência do INSS, peça uma senha para tanto e aí ele fica acompanhando a sua situação cadastral, pessoal, ao longo da sua vida laboral. Para que isso? Para que quando ele chegue no momento de pedir um benefício ou se aposentar, por tempo de serviço, ele esteja com o seu problema totalmente, seu cadastro completamente ativo e em dia. E aí ele recebe a aposentadoria dele ou o benefício automaticamente, porque o que ocorre às vezes é que como há falhas no cadastro, por falta de informação de empresas, por vezes, o benefício demora até que o INSS consiga atualizar ou preencher esse cadastro. Então, da parte do cidadão, a contribuição é manter esse cadastro atualizado e no dia lá do agendamento levar toda a documentação. É, exatamente, exatamente isso. É muito importante manter esse cadastro atualizado em dia, fiscalizar se a empresa está fazendo recolhimento, porque na hora de obter o benefício é automático praticamente. O INSS, enfim, a Previdência, trabalha com o universo de quantas pessoas, né? Quantas pessoas atendidas, enfim, que vocês concedem aí aposentadoria, benefícios? É, o INSS é um... é talvez a maior autarquia do governo federal. Nós somos quase 40 mil servidores, portanto, nós temos que estar treinando esse nosso corpo funcional permanentemente, porque tem novas pessoas entrando. Nos últimos dois anos foram quase 4.500 pessoas, servidores novos, que adentraram. Alguns se aposentam. Então, é um movimento grande de pessoal que nós temos. Nós temos, como eu já disse, cerca de 1.508 agências espalhadas pelo Brasil, 5 em cima de barcos, que nós chamamos de pré-de-barcos na Amazônia brasileira. Que eles vão até as comunidades? Eles vão até as comunidades ribeirinhas. É muito importante esse serviço. Nós temos barco próprio e nós temos convênios com a Marinha do Brasil, convênios com o governo do estado do Amazonas, com a Caixa Econômica e para usarmos os equipamentos deles. Nós temos salas dentro desses barcos. Um dos desafios também da Previdência é trazer os trabalhadores para a formalidade. O que vem sendo feito nesse sentido? O esforço do governo federal é em garantir que a seguridade social no Brasil atinja os seus cidadãos na sua plenitude. E especificamente nos últimos 10 anos também o governo tem feito um esforço muito grande. E a nossa meta para 2015 é termos 75% da população brasileira abrigada dentro do sistema da Seguridade Social brasileira. Então, isso é um esforço gigantesco. E aí se inclui o MEI, que é o microempreendedor individual, a dona de casa, a empregada doméstica, o empregado doméstico e assim por diante. Nós estamos sempre, o governo está sempre preocupado em ampliar essa cobertura porque nós precisamos que todos os cidadãos brasileiros se sintam protegidos. E hoje a Previdência Social paga benefícios a cerca de 30,6 milhões de benefícios que nós pagamos mensalmente. Isso equivale a em torno de 27 bilhões de reais pagos religiosamente em dia, todo mês. Bom, vamos só relembrar, quais são esses benefícios que o trabalhador que contribui tem direito? São inúmeros os benefícios. Tem aqueles assistenciais, que nós chamamos, por exemplo, de rurais. São o trabalhador rural que não recolheu, mas que trabalhou na roça, sustentou sua família. E aí a Constituição de 88 os abrigou e o governo paga um benefício a ele quando ele vai se aposentar, mesmo sem ele ter recolhido. E isso representa um número, hoje, em torno de 4,1 milhões de benefícios que nós pagamos aos rurais. Nós pagamos benefícios por maternidade, por doença, vários tipos de doença, por aposentadoria, pensão por morte. São muitos os benefícios que a Previdência Brasileira paga e garante com isso a segurança, não só do cidadão, mas de sua família naqueles momentos de crise. Por isso que é importante que o trabalhador contribua. É muito importante que o trabalhador contribua, porque quando ele passa a contribuir, imediatamente ele já adquire a qualidade de segurado para uma série de benefícios. Bom, nós falamos então um pouquinho dos serviços oferecidos pela Previdência, de como a Previdência está se estruturando. E vocês acompanham isso diariamente como a sala de monitoramento. Como é que funciona essa sala? Bom, essa sala de monitoramento é literalmente uma sala onde nós temos uma série de monitores, de televisões, ligadas ao nosso sistema corporativo. E nós acompanhamos os indicadores. O que é isso? São indicadores de qualidade definidos dentro do nosso planejamento estratégico e que incluem, por exemplo, qual é a média do tempo de agendamento depois que você liga para 135 ou para a internet que você vai poder ser atendido em uma das nossas agências. Hoje essa média está em torno de 18 dias. Você liga, em média, no Brasil, 18 dias depois de ser atendido pela nossa agência. Em alguns locais isso demora mais, em outros menos, mas a média Brasil são 18 dias. E a gente chama isso de TEMEIA, tempo médio de agendamento. Se você... Nós acompanhamos também o tempo médio de perícia médica. Se você quer fazer uma agenda de perícia médica, quanto tempo leva para você poder ser atendido pelo médico da Previdência? Isso está em torno de 21 dias, média nacional. O índice de resolutividade, ou seja, quantos por cento dos nossos segurados chegam à nossa agência e saem com a solução naquele mesmo dia. Isso a média nacional hoje está em torno de 58%. Ou seja, 58% das pessoas que agendam pela 135 ou pela internet e comparecem à nossa agenda, 58% saem com o problema resolvido naquele dia. Não precisa retornar. Alguns casos precisam, evidentemente, porque são casos de doença, que precisam de perícias, isolam os outros exames. E aí a gente não consegue ultrapassar num banco, se conseguir chegar nunca a 100% de resolutividade do mesmo dia. Então, essa sala serve para isso, porque nós acompanhamos diariamente o desenvolvimento das nossas agências no Brasil. Todas são monitoradas e possamos saber se elas estão cumprindo aquilo que nós pactuamos no nosso plano estratégico para o ano de 2013, por exemplo. Bom, para a gente encerrar, quais são as metas e desafios do INSS daqui para frente? Bom, o INSS basicamente é um órgão que atende o público, o segurado e o pensionista. Então, o nosso desafio é sempre melhorar esse atendimento. E melhorar como? Melhorar na eficiência, na qualidade do atendimento, na agilidade. E nós, como eu disse, nós temos uma série de projetos, que não tenho como detalhá-los todos aqui, para que as nossas decisões sejam mais celeres e mais seguras. Mais seguras em termos de qualidade. E aí nós temos, por exemplo, o projeto que está em andamento, já piloto, que é o que a gente chama o e-consulta. Ou seja, se você chega a uma agência e o nosso atendente tem alguma dúvida, ele vai ter condições de, eletronicamente, na hora, ter uma assessoria da nossa procuradoria especializada, por exemplo, e tirar a dúvida dele, atendente, naquele momento, e resolver o seu problema também naquele momento. Porque, como eu disse, são inúmeros benefícios, a legislação é complexa, e, por vezes, as pessoas se deparam com problemas novos e têm dúvida na hora de atender o segurado. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Outras informações, então, na página do Ministério da Previdência. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.